Eu quero ver Cristo retornado em glória E os anjos cantando Jesus, rei dos reis Eu quero abraçá-lo E dizer que eu o amo Para sempre com Cristo Feliz me terei E o louco meu Cristo Grandioso Senhor Derramou o seu sangue Por ti e por mim Sua graça eterna Pode me transformar Cantarei para sempre Seu amor por mim Eu quero ver Cristo Eu quero ver Cristo retornado em glória E os anjos cantando Jesus, rei dos reis Eu quero abraçá-lo E dizer que eu o amo Para sempre com Cristo Feliz me terei Para sempre com Cristo Feliz me terei Feliz me terei Feliz me terei